Vamos fazer um pão recheado, super fácil, super gostoso. Então, ó, vou começar colocando aqui, ó, uma xícara de leite, leite morninho, não gelado e não muito quente. Essa minha xícara tem 250 ml. Agora eu vou colocar uma xicrinha de café, ó, ela não tá totalmente cheia, de óleo. Então, é a mesma coisa aqui que 50 ml de óleo. Agora vamos colocar açúcar, uma, duas colheres de sopa de açúcar. Vou misturar um pouco isso daqui, antes de começar a colocar os outros ingredientes. Agora eu vou colocar o fermento biológico seco, uma colher de sopa ou quem comprar de sachê, coloque um sachê do fermento aqui. Agora vamos começar acrescentando a farinha de trigo. Então, vamos colocando aos poucos até dar ponto na nossa massa de modelar, de sovar, tá? Então, aqui eu coloquei uma xícara, vamos colocar a segunda xícara. Vou misturando. Ah, não vai ovo nessa massa. Antes que vocês perguntem, não vai ovo mesmo. É assim a massa. Faltado só colocar o sal, tá, pessoal? Você pode colocar antes, é que eu tinha esquecido. Vou colocar uma colher de chá de sal. Então, você coloca, essa é o gosto, tá? No máximo uma colher de sobremesa, porque senão fica salgado se você colocar mais que isso. Agora vamos para a terceira xícara aqui da farinha. Gente, já dá para começar a sovar a massa. Ó, foram três xícaras de farinha. Eu vou começar a sovar, talvez a gente coloque um pouquinho mais, se precisar. Mas tenho certeza que não vai precisar mais que meia xícara, tá? Ela já está quase aqui no ponto. Então, agora, o que a gente vai fazer? Sovar, tá? Pode sovar aqui na bacia, pôr na pia, para você sovar. Mas o ideal é sovar uns 15 minutos, tá? Essa massa. Então, eu vou ficar aqui sovando ela. Depois eu mostro como que ela ficou depois da sova, tá? Mas não tem segredo, não. Agora é só ficar amassando aqui mesmo. Gente, ó, eu terminei de sovar aqui. A massinha, ó que bonita que ela ficou. Agora eu vou deixá-la descansar aqui, para ela dobrar o volume dela, tá? Não tem tempo muito certo, viu, gente? Vocês têm que observar. A hora que você vê que, tipo, ó, olha o tamanho que ela está. A hora que você vê que ela dobrou o tamanho, tá bom. Então, ó, tá calor hoje aqui, ó. Dificilmente vai mais que uma hora. Talvez 40 minutos, 50 minutos, já dobrou. Mas aí, vamos aguardar. Vou cobrir com um pano, com plástico, deixar aqui quietinho, para ficar quentinho e crescer legal. Aí depois eu mostro. Ah, gente, ó, de farinha, eu não coloquei mais não, viu? Foram só aquelas três xícaras de farinha e fiquei sovando, ela foi dando ponto. Agora, vou deixar descansar. Ó, como cresceu a nossa massa. Ó, tá super fofinho. Ó, aqui eu deixei um recheio já pronto, tá? Aqui eu coloquei queijo, mussarela, presunto, tomate, milho e orégano. Não tem quantidade, tá? É totalmente a gosto aí. Vai misturando aquilo que você tem, que fica um recheio maravilhoso. Agora, eu só vou dividir essa massa aqui ao meio. Olha como que ela fica, gente, que massa maravilhosa. Vou dividir ao meio para fazer dois rocamboles. Passei um pouquinho aqui de óleo para poder abrir a massa, para não grudar aqui na mesa. Ó, massa muito fácil de abrir. Então, agora é só abrir aqui que vamos rechear. Então, agora eu vou colocar o recheio aqui, espalhado. Para ficar mais gostoso, vou colocar também um pouquinho de requeijão. Não tem muita regra, não. Coloca meio espalhado, assim mesmo. Então, agora eu fecho aqui as laterais. Fecho aqui a ponta. E vou enrolar assim, ó. Agora, fazer a mesma coisa aqui com este. Agora, deixa eles descansarem aqui uns 20 minutos. 30 minutos, depois pode pôr para assar ou passar uma gema por cima. Agora, vou passar uma gema aqui por cima. Para dar uma corzinha bonita aqui no nosso rocambole. Polvilhando um pouquinho de orégano aqui por cima, eu vou levar ao forno para assar. Eu começo a 160 graus, deixo uns 30 minutos. Depois, eu subo para 180. Gente, ficou pronto aqui o pão. Eu vou cortar aqui para vocês verem. Gente, olha aqui, ó. Está até desmanchando aqui. Então, hum... Muito bom. E aí Tchau, tchau. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto.